Procurador-Geral, seja principalmente de perda de mandato, todas essas deverão ser por voto aberto. A matéria segue agora para o Senado, Carlos. Os deputados então fazem seus breves comunicados, Severino e Ninho. A força da democracia, a força, enfim, das lutas de todos aqueles que defendem a transparência de todas as atitudes humanas, principalmente daqueles que representam o povo. Eu quero me solidarizar com a Vossa Excelência. Presidente, sei que Vossa Excelência teve uma conduta correta na quarta-feira passada, aqui ao votarmos a cassação do deputado Danadon. Se Vossa Excelência não pode pautar uma PEC para uma quarta-feira, aí não há como a gente... Para encerrar, presidente, eu quero dizer apenas que não faço meia culpa. Eu acho que quem deve fazer meia culpa é quem não estava aqui por motivo injustificado, quem votou contra a cassação e quem se omitiu. Eu votei pela cassação e não faço a meta. Presidente!